Adelaide Ferreira atacada pelo ex-marido, usou-me bode expiatório, é um perigo. Adelaide Ferreira, de 63 anos de idade, está envolvida em polémica. A conhecida atriz e cantora foi arrasada pelo ex-marido. Luís Fernando, quem nasce torto, nunca se endireita. Qualquer coisa do género. Adelaide Ferreira é subajamente conhecida pelo feito e postura errónios, o que tem deixado marcas negativas e profundas na sua carreira. Começou por escrever, cita o site da televisão. Há dois dias, decidiu abandonar o projeto que estávamos a desenvolver. Lamentavelmente, usou-me como bode expiatório para justificar a sua patética atitude e com o argumento de que continuaria com o projeto. Mas sem mim, porque amecei, critiquei e maltratei, o que deixou toda a gente perplexa. Logicamente, esta proposta foi literalmente recusada pelos responsáveis executivos ligados ao projeto por não ter fundamento algum. Prosseguiu. Já com coisas marcadas, concerto em abril, programas de televisão e rádio, gravações de vídeo, deixou pendurados os músicos e outras pessoas ligadas ao projeto que durante muitos meses investiram o seu tempo. Dedicação e dinheiro. Os carros não andam à água da torneira, nem o estúdio e sala de ensaio são gentilmente cedidos. Acrescentou. Esta mulher é um perigo para a sociedade, rematou. É. Obrigado.